Hoje eu vou testar aqui com vocês uma receita de doce de leite fácil na panela de pressão. Tô com meus ingredientes aqui já na minha pia e hoje vou testar essa receita que eu vi pela internet. Então, bora lá conferir o que eu vou utilizar pra usar pra fazer esse doce de leite aí rápido e fácil na panela de pressão. Tô aqui com a minha panela de pressão elétrica e os ingredientes que eu vou precisar pra fazer esse doce de leite na panela de pressão. Tem aqui duas latas de leite condensado, aí você pode usar a marca da sua preferência. Eu tenho aqui um vidro com tampa, desses vidros aí de conserva que você tem aí na sua casa, de algum alimento que você já usou. Ele aqui tá higienizado já, lavado e seco. E vou precisar também de dois panos de prato. Esses dois panos de prato, apesar dele tá um pouquinho amarelado, eles estão limpos, né? Vou precisar desses dois panos de prato. Vou colocar aqui, vou abrir essas duas latas de leite condensado. E vou colocar aqui dentro desse recipiente, desse vidro aqui que eu tenho. As duas latas deram certinho aqui no meu vidro. Vou fechar. Então você fecha bem a tampa, né? Pra não, na hora de tá na pressão ele não soltar. Fechei bem. Com o pano de prato a gente vai pegar a panela de pressão, aqui no meu caso é panela de pressão elétrica, mas você pode usar a panela de pressão convencional. Eu vou forrar aqui com o meu pano de prato e vou colocar água. Você pega o outro pano de prato, você vai molhar. Então aqui com a minha panela de pressão já com água, você não precisa cobrir totalmente o vidro. Eu vou pegar esse vidro aqui e vou colocar envolto desse meu pano de prato. Envolvi aqui o vidro com leite condensado no pano de prato e vou colocar ele aqui dentro da água. Não vai dar certo. Gente, eu tentei aqui na minha panela de pressão elétrica, mas eu não tinha medido aqui o tamanho do vidro e a panela de pressão. Essa panela de pressão, o bowl que eu tenho dela aqui, ele não é tão fundo e não vai caber o vidro inteiro, o vidro dele em pé. Então eu vou usar aqui minha panela de pressão normal. Vou colocar aqui, eu coloquei já o pano no fundo e vou colocar o vidro aqui. A água não precisa cobrir totalmente o vidro. Você pode ver que a parte da tampa ainda está por fora. Vou fechar aqui com cuidado. E vou colocar aqui ela no fogo. Vou contar 40 minutos após ela pegar a pressão. Volto aqui depois para mostrar se deu certo esse doce de leite aqui na panela de pressão. Já volto com vocês. Já se passou aqui os 40 minutos. Então a minha panela de pressão aqui, já saiu a pressão. Ainda está quente, claro. Eu não vou abrir o vidro agora, né? Só vou mostrar se deu certo aqui. Vou tirar. Opa, está quente ainda. Tá quente ainda. Deu certo. Pelo menos aqui está bem... Está com a carinha bem de doce de leite mesmo. Agora eu vou esperar esfriar aqui esse vidro, né? Não vou abrir agora porque está super quente ainda. Acabou de sair do fogo. Tirou a pressão somente da panela de pressão. Vou esperar aqui esfriar esse vidro e mostro ele, assim, a consistência desse doce de leite experimentando esse doce de leite. Já volto. Finalizado aqui o doce de leite. Ó, ele ficou nessa coloração aqui bem marrom. Ele demorou em torno... Depois que pegou a pressão, a panela de pressão pegou pressão, ele demorou em torno de 45 minutos. Tirei ele da panela de pressão, deixei esfriar. Ele está um pouquinho morno ainda. Mas a coloração aqui no vidro está super bonita. Ele ficou no marrom. Uma coloração de doce de leite. Daqueles doces de leite de qualidade, ó. Vou abrir aqui a tampa. Ó, esse pote aqui eu consegui colocar duas latinhas de leite condensado, ó. Ficou bem consistente. Vou pegar aqui na colher. Ficou um doce de leite bem durinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa é a consistência que ele ficou. Então dá super certo. Então agora a gente vai experimentar aqui o doce de leite pra ver se está bom. Hum, ó. Perfeito. Ele ficou nessa consistência mais durinha. Hum, uma delícia. Então tá super aprovado. Dá super certo. Ele é fácil de fazer, até que é rápido, né? 40 minutos aí na panela de pressão. Pra sair um doce de leite assim de qualidade, vale super a pena. Então esse teste aqui que eu fiz, dessa receita de doce de leite na panela de pressão que eu peguei pela internet, funcionou super. Então é isso aí. Essa foi a pequena receita do dia. Espero que tenham gostado. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.